Hello student! Por aqui tá tudo sempre muito legal. E por falar em legal, eu tenho uma dica show de bola pra você hoje, que são expressões, são collocations com o verbo take. Quais são algumas palavras que combinam com take? Se você aprende a combinação direto, você pensa direto no inglês. Então, não precisa ficar lembrando, pensando na regra da gramática e tudo mais. Essa é uma super dica pra você que quer aprender a pensar direto em inglês. Aprende o chunk inteiro, isso vai sobrecarregar muito menos a sua memória e vai ajudar você a lembrar de uma maneira mais intuitiva e rápida. Ok? Então, pegue aí o seu caderninho, uma folha pra que você possa take notes. Ok? Vamos lá! Collocations com o verbo take. Pay attention here. Take a chance. Take a break. Take a shower. Take a nap. Take a taxi. Take time. Take a seat. Take a look. E take care. Take care, por falar nisso, é um chunk que a gente usa quando a gente tá dando tchau pra uma pessoa e se cuida. Take care, toma cuidado. Ok? Bom, eu espero que você tenha gostado de mais uma dica rápida dessa dica do vídeo de hoje, que eu preparei com tanto carinho pra você. Se você gostou, dá um like, compartilhe e continue acompanhando o meu trabalho pelas mídias Facebook, YouTube, Instagram e no site rotadafluencia.com. A teacher vai ficando por aqui. And see you very soon for another tip. Bye-bye! E aí